Esses são os tipos que tem, tem string, number, boolean, num, define e agora no 6 o symbol, são chamados também de tipos primitivos, aqui no Java é diferente, tem a crass, por exemplo, o integer e o primitivo dele é int, aqui é tudo primitivo no JavaScript, então tudo isso aqui já é um primitivo. Vamos lá ver então, aqui, o meu symbol, o que essa porcaria faz? Com o symbol sendo um novo tipo do JavaScript, aqui primitivo, eu consigo aqui instanciar ele, desse jeito, symbol é igual ao symbol, um symbol é igual ao outro symbol, deixa eu ver, deixa eu salvar aqui, não salvei, falso, característica do symbol, o symbol ele é único sempre, então mesmo eu criando um símbolo aqui, sendo o mesmo símbolo, ele nunca vai ser o mesmo, vai ser uma característica dele, mesmo eu colocando o mesmo identificador pra ele, aqui eu tô colocando o mesmo identificador pra ele, full, e é o mesmo, eles também são falsos, eles não são iguais. Então, jamais eles serão iguais, tem um jeito aí que eles vão ser iguais, no símbolo aqui, no sistema aqui, vamos dizer, nessa página, eles nunca vão ser iguais. Aqui mesmo, aqui eu tô comparando, né, coloquei o nome de symbol full, symbol bar, e realmente eles são diferentes, aqui não tem nem como, eles são diferentes mesmo. A ideia é, eles sempre são diferentes, você não pode instanciar um symbol também, o nome do symbol, se não existe, dá erro, quando você quiser um symbol, você simplesmente coloca um symbol. Essa é a base aí, você tem que entender, sempre um symbol, não é igual ao outro. Agora, utilidade pra isso aí, é difícil achar aí, eu procurei alguns códigos aí, úteis, mas não achei nenhum bom assim. Tem jeito de transformar assim. Tá. Outro dia, um amigo meu utilizou, cara, num sistema lá, cara, eu também não tinha entendido qual a finalidade, mas tem lugar que você precisa que seja um negócio único, eu dizer assim, tá? É. É. Eu não sei de cabeça pra ser um exemplo assim, nem montar, mas eu já vi um exame já no sistema lá e tem hora que eu preciso mesmo, cara. Deve, então ele já... Um negócio que não pode repetir, sabe? Isso. É, e deve ser igual a isso, né? Não pode repetir. Tem a ver com... É, é que não se repita, né? Você poderia usar uma variável global... Pode deixar o link ali no bate-papo, senão fica incomodado. Beleza. Você poderia usar uma variável global, tranquilo, né? Utilizar. Porém, tem esse symbol agora que fica mais seguro, vamos dizer assim, né? Mais difícil. Mas aí você corre o risco, já você repetir e tá entrando. Exato. É, por isso que tem o symbol agora. Se não tem mais difícil. Bom, tem aqui... Vamos ver esse exemplo aqui, ó. O symbol também é possível transformar em objeto. Então, aqui eu criei uma variável, dei um nome aí pra ela, que é um symbol full. Identificador full. Aí eu falei, deixa eu ver o tipo dela, se é symbol mesmo. Type off sim, symbol. Então, é um symbol mesmo. Quero ver o valor dessa variável. É um symbol full. Que eu escrevi aqui na frente. O symbol full. Se eu quiser transformar ele em objeto, eu ponho aqui. Esse objeto object. E passo pra ele o symbol. Aí ele vira um object. Tá? Olha lá. Type off. Ele virou um object. Ele não é mãozinha. Eu não sei por quê. O que foi? Eu perdi o comecinho que caiu a conexão. Caiu a conexão. Caiu a conexão? O symbol é um tipo novo, né? É, o symbol é um tipo novo. É. Eu falei que... Ele é um tipo nativo. Sim. Ah, tá. Eu mostrei aqui. Tem o site. Aqui, ó. Mostrei o site aqui. Que era um tipo primitivo. Tem um string, number, bolha. Ah, beleza. Tá. Então, ó. Será que é um... Por ele ser novo, então tem muitas dúvidas. Tem muitos... Muitos... Muitos sistemas que não utilizam ainda, né? Por isso que eu falei que foi difícil achar códigos que... Códigos usuais, né? Que eu falo. E... Você fala, ah, use o symbol para isso. Você usa... Você acha códigos conceituais, igual esse aqui que eu tô mostrando. São conceitos. Aí, como você vai aplicar isso, aí você vai ter que ver um jeito de aplicar. Então, aqui eu tava mostrando que tem uma variável que eu transformei em um symbol. Aqui eu dei um type of symbol. Aí que eu mostrei o valor da variável. É um symbol full mesmo. E aí, caso você precise que o SymbolStore se transforme em um objeto, você pode fazer object e passar a variável como... Variável symbol como parâmetro. Aí ela se transforma em objeto mesmo. Type of object. É um objeto do tipo Symbol, né? Tá aqui, ó. Symbol. Mas você precise... Agora... Novamente, né? Pra isso eu não... Não achei nenhum código aí pra te mostrar. E o SymbolFor. SymbolFor é diferente do Symbol. Por quê? O SymbolFor... Ele cria uma variável... É... Vamos dizer assim... Uma variável global mesmo. É que nem se fosse um... Uma variável global. A gente falou que pode dar conflito, né? Aqui... Aqui ele é... Ele realmente cria... Uma única variável. Mas se você criar... A mesma variável usando o método for... Com o mesmo identificador aqui, ó. Dá troco. Diferente lá em cima, né? Aqui em cima. Que eu criei aqui, ó. Deixa eu até colocar aqui embaixo novamente. Ó. Mesmo valor... Só que não tô usando o método for, né? Deixa eu dar um refresh aqui. Aí é falso, ó. Símbolos locais. Vamos dizer que sejam variáveis locais. Sendo iguais não tem problema. O sistema consegue diferenciar. Porém, quando você usa o for... Ele cria uma lista lá interna dele, na memória. Ele fala, ó. Isso aqui pode ser usado em qualquer lugar do sistema. Symbol for. Conheça o identificador. Mas se você criar um outro... Com o mesmo nome... Vai subscrever, cara. Vai ser igual. Igual. Então tem que tomar cuidado quando cria... Um... Identificador symbol usando o método for. Ele realmente reconhece que são os mesmos. Diferente do symbol aqui. Deixa eu ver aqui. Aí aqui eu fiz o symbol. Aqui eu misturei, né? Pode ver que eles são diferentes. Peguei um symbol sem o método for. Coloquei o mesmo identificador. Aqui o symbol for. O mesmo identificador. Só que ele reconhece que são diferentes. Tá falso aqui. Então... Essa é uma característica aí do... Do... Do symbol. Vamos ver. Vamos ver. A patra. Ah... Symbol k for. Vamos ver. Que faz isso. Symbol k for. Você pode ver que... De novo ele tá usando o for. Então... Ele vai criar... Tá até escrito aqui. Cria... Um symbol global. Cria um identificador global. Aqui eu atribuí uma variável. O k for. Esse aqui é um método. Vamos ver o que ele faz. E aqui eu tô... Imprimindo. O que ele traz aqui. Vamos ver. Full. Então o que o k for traz? Ele traz o identificador. O nome do identificador desse symbol for. Pode ver que aqui eu trouxe o full. Certo? Aqui no 2. Aí eu falei... Será que isso funciona com o symbol? Aqui eu tô usando o symbol for. Aqui eu tô usando o symbol normal. Aí symbol k for. Local symbol. Me mostra aqui o valor desse t2 aqui. É um define. Um define. Ou seja. Só funciona... Para... Globais, né? Para symbols globais. Esse k for. Para... Para symbols locais. Vamos dizer assim. Não funciona. Você não consegue... Pegar o nome aqui da... Do identificador. Aqui é outro jeito de pegar. Mas desse jeito aqui. Não dá. É porque... O próprio nome já diz. Acho, né? É k... Para o for, né? K for. Então... Só funciona pro for. Aqui você vai usar isso, né? Vai saber. E... Quando eu comecei a ver o symbol. Por isso que tem um monte de arquivo aqui. Eu fui testando os métodos. As propriedades. Aí tem um lá que é... Prototype to source. Mas eu escrevi aqui, ó. Não achei nenhum exemplo funcional. Uma ideia é o quê? É trazer... Código, né? Por exemplo, se eu fizesse isso daqui, ó. Nem sei se vai funcionar. Pego um símbolo aqui. Deixa eu ver. Vou pegar esse de cima aqui. Tem que trazer o código raiz dele. Aqui não vai trazer. Aqui não vai trazer. P1.search. Aqui não vai dar certo. Tem que ser um símbolo mesmo, acho. Eu não saberia onde colocar até. Mas a ideia é trazer o código funcional. Vamos dizer que ele desse certo. Ele ia trazer isso aqui tudo pra mim. Ah, o código fonte. Referente a isso aí. É isso aqui. Tem uns que traz escrito assim. Nativo. Mas não mostra nada. Que nem se fosse isso aqui. Deixa eu mostrar. Assim, ó. Ele traz desse jeito aqui. Não traz nada. Só escreve... Traz assim, por exemplo. Função saibam aqui dentro da escrita nativo. Mas não mostra o código fonte. Seria pra isso. Eu não achei nenhum exemplo. Difícil. Mas... Tá aí pra saber que existe. Foi eu, Michel. Ah. O símbolo, cara. Ele tem que ver com imutabilidade. Depois eu vou deixar um link ali. Só dar uma olhada. O que se trata, né? Só pra não... É. Você colocou lá? Você não colocou no bate-papo ainda, né? Vim aqui. Então... Bom... Aí tem um outro método aqui. SymbolToString. Vamos ver o que ele faz aqui. Então tem aqui o Symbol. Pus o identificador pra ele. E fala, ó. Quero que você transforme isso aqui. Isso numa string. Será que funciona? Vamos ver. SymbolDess. SymbolInterator. SymbolFull. Se ele realmente se transforma... Será que se transforma em string mesmo? Vamos fazer o exemplo. Vamos fazer diferente aqui. Deixa eu ver. Colocar um... Uma variável pra ele aqui. Vamos type off. Ah, que vai. Save. É. Ele se transforma em uma string mesmo. Então se precisar de um Symbol aí. Se transforma em uma string. É só fazer esse método. ToString. Isso aí tem várias linguagens de programação também. Esse ToString. Tem bastante. Ah... ValueOf é outro que eu não achei nenhum exemplo funcional. Tem aqui. ValueOf. Não achei. Vou dar um exemplo. Nem lembro o que que é. Deixa eu ver o que que é. ValueOf aqui. ValueOf. 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 Primitivo. Especificado por objeto Symbol. Primitivo. Objeto como Data Type. Ah... O que que ele retorna? Nada? ValueOf. Aqui. ValueOf meta retorna um tipo primitivo do objeto Symbol. Vou retornar um Symbol então. Vou retornar um Symbol. Objeto Symbol. Só que eu não achei nenhum exemplo funcional não. Deve ter achado, mas deu erro. Um erro desse tipo. Mas erro eu nem mostro. O String já foi. Eu mostrei. Tchau. Tchau.